Olá, vamos resolver a questão 169 da prova amarela do Enem de 2018. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo, retângulo e isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetro é... Vamos lá? Olha, eu adoro fazer questões desse tipo. O que temos aqui? Triângulos, retângulos e isósceles. Então, além dele ser um triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus, ele é isósceles. Então, ele tem os dois catetos com a mesma medida. Está dizendo que a artesã começou a confecção pelo triângulo menor, aqui embaixo, olha, cujos catetos medem 2 centímetros. E aí ela foi confeccionando e montando até chegar ao quadrado. Bom, gente, para a gente chegar lá na medida do quadrado, a gente vai ter que ir descobrindo os catetos desses triângulos que ela foi criando. Então, aqui, olha, temos um ângulo de 90 graus. Queremos saber a hipotenusa. Vamos aplicar o tão velho conhecido Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4, então 4 mais 4 são 8. Logo, a hipotenusa será igual a raiz quadrada de 8. Olha, não é necessário fazer a decomposição da raiz quadrada de 8. Então, já vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de 8, essa medida. Aí temos este outro triângulo, que também é retângulo e isósceles. Então, aqui também mede raiz de 8. Essa é a hipotenusa. Teorema de Pitágoras nela. Hipotenusa ao quadrado é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais a raiz quadrada de 8 ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado? Olha, basta você simplificar o índice do radical com o expoente 2. E assim você obterá 8. Ou então você faz 8 ao quadrado, que é igual a 64, e a raiz quadrada de 64 é 8. Bom, mas aqui basta você saber que aquilo ali é igual a 8. E 8 mais 8 são 16, e a raiz de 16 é igual a 4. Então, aqui mede 4. Se este retângulo também é retângulo e isósceles, aqui também é 4. E vamos agora calcular essa hipotenusa. Olha, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 16 mais 16, 32. Raiz quadrada de 32. Colocando lá, raiz quadrada de 32. Também em retângulo e isósceles, vamos encontrar a hipotenusa. Olha, raiz de 32 ao quadrado mais raiz de 32 ao quadrado. Será igual a quanto? Apenas 32. Por quê? Você simplifica o índice do radical com o expoente 2. 32 mais 32 dá 64, cuja raiz quadrada é igual a 8. Então, aqui mede 8. Logo aqui também, porque aí também temos um triângulo retângulo e isósceles. Aliás, aqui só temos triângulos retângulos e isósceles. Lembra disso. Queremos saber a medida do lado do quadrado. Olha lá. Encontramos. Olha, 8 mais 4 mais 2, que é igual a 14 centímetros. Alternativa A. De agilidade no Enem. Bom, é isso. Ficamos por aqui, mas eu te encontro, hein? Na resolução da questão 170. Valeu. Não se esquece aí do like, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus